Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero muito que sim E no vídeo de hoje eu vim fazer resenha de um livro muito especial Por dois motivos Primeiro, foi o primeiro livro que eu li da Paula Pimenta E segundo, ela autografou pra mim na Bienal Então, o livro que eu vim fazer resenha hoje É do Apaixonada por Palavras Bom gente, como eu já falei É da Paula Pimenta esse livro Foi o primeiro livro que eu li dela E eu amei e tenho um super carinho E ela autografou pra mim É super especial E quem me pediu foi a Vanessa Chimenez Um beijo minha linda, muito obrigada por ter pedido E eu espero muito que todos vocês gostem dessa resenha Bom, esse livro é maravilhosa a capa Toda coloridinha Toda apaixonada Tem... Deixa eu ver 157 páginas E as páginas são brancas E a fonte é ótima Eu adoro os livros da Paula Pimenta Porque por mais que as páginas sejam brancas Não cansa a vista Eu não sei o que acontece Acho que o livro é tão bom que não cansa, sabe? E eu tenho um grande amor pelos livros da Paula Pimenta Mas isso vai ser um tópico para você assistir No meu vídeo que eu já gravei Que é o especial da Paula Pimenta Eu vou deixar aqui no box de informações Pra você ver os livros que eu tenho dela Os livros que eu gosto, que eu não gosto Que é impossível não gostar, né? Então, os livros dela que eu tenho e tudo mais Então vamos começar Apaixonada por Palavras É o primeiro livro publicado dela Que são várias crônicas Essas crônicas, elas falam sobre adolescente Falam sobre a vida, sobre experiências Sobre tudo que a gente convive e vive ultimamente Aí a Paula Pimenta faz uma crônica Por exemplo, ela fala sobre meninas que estão complexadas com altura Com se é gordinha, se é magrinha Com esses padrões de beleza bobos Também, por exemplo, quando você gosta de um menino Que é da sua escola, que é da sua sala Como que você age, os seus sentimentos, as suas sensações O que você pensa Então, tudo isso Que tem a ver também com os sentimentos adolescentes E também com os sentimentos adultos A Paula Pimenta coloca nesse livro Crônicas, né? São textos que Não vamos dizer que são textos narrativos Que tem história, que você vai ler um capítulo Vai seguir do outro E tem personagens, nada disso Crônicas é como se fosse uma experiência De alguma coisa do dia a dia E você escreve o que você sente De acordo com essa situação Então, nós temos várias, várias, várias Crônicas aqui nesse livro Então, ó Para o amor entrar Chico Realidade virtual Platônica crônica Quase uma chance O vírus do amor Ala de solteiros ou de casados Blackout Regime sazonal Angústia da espera Sabe? Gorducha, baixinha e dentulsa Então, são várias coisas Que a Paula Pimenta Ou já passou na vida dela Ou ela tira outras pessoas Como inspiração Outros momentos Que pessoas diversas passaram E ela traz nessas crônicas O mais legal É que são crônicas rapidinhas De no máximo Quatro páginas Então, por exemplo Uma, duas páginas É um livro bem gostoso Eu li esse livro em um dia É claro, né? Ele é bem fininho E é tão bom Que você começa a ler o livro E você fica Gente, eu também já passei por isso Nossa, ela também pensa isso Sabe? Então, é muito interessante Eu até leria aqui Uma crônica pra vocês Mas, assim São grandes De qualquer forma, né? Porque uma página, duas Eu teria que ficar lendo bastante Mas, olha só Eu vou ler Porque os livros dela são legais Porque ela grifa Meio que o assunto que vai tratar Ou alguma frase inspiradora Então, eu vou ler essa frasinha Em vermelho que tá aqui O nome da crônica é Realidade virtual Prefiro ser traída Pelo meu namorado Com alguém por quem Ele não sinta nada Além de atração física Do que ser traída virtualmente Estando ele evoluindo Emocionalmente Com uma outra pessoa Mesmo sem nunca Ter tocado nela Então, são coisas assim Ó, vou ler outra aqui Que espécie de vida é esta Em que não podemos ir Para o trabalho Escutando a música Que gostamos E aí ela fala Por exemplo Quando você tá no carro Que a gente não tem mais Aquela liberdade de abrir o vidro Porque tem problema De ser assaltado Então assim Ela fala de muitas coisas Do dia a dia Vou ler mais uma Cães agressivos Geralmente são aqueles Cujos donos os maltratam E tal ponto Que eles passam A achar que qualquer um Constitui uma ameaça Então são coisas assim Que ela vai falar Sabe Coisas realmente do dia a dia Que ela já passou E tudo mais Olha essa Que engraçadinha Minha mãe sempre está de regime Mas nunca deixa de comprar Leite condensado Isso é verdade Então assim São várias Várias crônicas Ó Que nós temos Com muitas Muitas Lições E pensamentos Da escritora Então Esse livro Eu fiquei muito mais Próxima da Paula Sabe Eu por mais que seja O primeiro livro dela Que eu li Parece que Eu estava conversando Com uma amiga Parecia que eu estava Discutindo sobre assuntos Do dia a dia Com uma pessoa Que eu estava ali Na minha frente Ou se não Tinha vezes que ela Escreveu alguma coisa E falava Nossa eu nunca parei Para pensar nisso É verdade Então parecia que a gente Dialoga com esse livro É muito legal Então é isso gente Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa resenha É um livro muito bom Eu aconselho a todos A leitura É da editora Gutenberg Eu gosto muito Dessa editora O livro deve estar Em torno de uns 28 reais Hoje em dia Então eu aconselho Muito, muito, muito A vocês lerem Se vocês quiserem Outro vídeo Eu venho e leio Uma crônica para vocês Então é só vocês Pedirem para mim Qualquer dúvida Qualquer perguntinha Qualquer curiosidade Sobre o livro Ou sobre mim Me deixe aqui Nos comentários Eu ia falar No box de informações Me deixe aqui Nos comentários Tá bom Qualquer também Pedido de resenha De vídeo Também me deixe aqui Nos comentários Porque eu adoro Diquinhas de vocês E é isso meus amores Um beijo super especial Fiquem com Deus Não se esqueçam De se inscrever Aqui embaixo Para não perder Mais nenhum vídeo E é isso Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau